Fala aí galera do showdownlisps Que eu separei aqui dois times O time do cara também Que é um inscrito que eu lutei Na verdade eu lutei essa batalha Depois de acabar a live E achei que foi a melhor batalha que eu tive Não minha, mas no geral Primeiro, eu vou explicar pela chance Pela chance, porque O que vocês vão querer ver aqui São status de base Tá vendo? Base O HP dela é 250 de status, certo? Nessa tier o que acontece? O maior status É trocado pelo menor status Então qual o menor status de base Que ela tem aqui? São ataque 5 e defesa 5 Ou seja O 250 vai mudar pra 5 E como os dois números são equivalentes Então os dois vão ter 250 de ataque e 250 de defesa Entendeu? É exatamente isso E mesmo se você botar EV Vai ser adicionado ao status anterior Trocado, entendeu? Então o EV vai aumentar o ataque De qualquer forma Porque o que importa é só os stats Esse aqui é o meu time E eu separei uns pokémons do time e do cara E eu vou tentar explicar um pouquinho Eu vou tentar deixar até em normal aqui A velocidade Vou tentar explicar um pouquinho O que foi essa batalha, né? Porque eu achei que foi uma batalha maneira Acho que é um grande exemplo de status switch Eu não sei como é que tá a ladder Mas eu achei que foi uma boa Um bom exemplo Então vamos começar aqui Let's go on me Esse aqui eu comecei com o Antonio Porque o Shuckle aqui Vou até pausar Pra mostrar pra vocês O Shuckle Ele deve ser o hazard mais rápido Do showdown inteiro Porque se você olhar o Shuckle Na verdade Isso aqui não é o meu time Bom, eu tenho que mostrar aqui pra vocês Se o Shuckle Ele fica com a velocidade absurda Então é aquela parada Ele não tem HP nenhum Ele tem Sturge Então eu Praticamente Eu consigo dar o Stealth Rock De qualquer forma E como o Mew dele Eu vi que ele começou a sepufar E eu falei Bom, eu não posso deixar ele dar batalha Então eu dei um core Na hora Na verdade eu nem sabia Que ele tinha batalha E tal E eu botei o Shuckle Um pouco no cop Um pouco de no cop Como assim Pra justamente isso O cara vai ser pego no encor E vai trocar E vai receber um encor E o knockoff Foi ótimo Eu ter dado o knockoff Na Chase Porque tirou o witness policy dela E a Chase Tá absurdamente forte Então Esse knockoff Foi uma merda Porque eu pensei Que ele ia trocar Com o Gengar Porque Não é que ataque Eu tenho pra enfrentar o Gengar Eu tenho o que? Seed Bomb Ahn Porque Um título de Bomb Não tem ataque físico Esse Venossauro aqui Ele tá físico Tá ligado Se você perceber O status dele maior É o que? SP ataque E SP defesa Vai ser trocado pelo Pelo HP Entendeu? HP e Speed Ou seja Ele tá com o HP alto Tá rápido Mas Ele perdeu o SP ataque Só sou obrigado A usar ataque físico Com ele E Pra minha surpresa Chase dele Tinha um Zen Head Punch Cara Engraçado como Chase pega muito ataque Dream Punch Earthquake Eu nem sabia disso E como eu percebi Que ele não poderia fazer nada Contra mim Contra meu Salamence Eu botei o Salamence E foda-se Solto seus meteoros De Jesus Cristo nele O problema é que O Mew É foda né É um Stallbreaker Irado Absurdamente Forte Bulk E eu percebi Que ele ia Fazer qualquer merda Dessa de novo Se buffar E eu tenho dois Pokémons com o Incora No time né Esse é legal Porque eu posso Me proteger desse jeito Porque o Mega Lakas Ele tá rápido pra caralho Só que ele virou físico E agora Eu tenho os Punches ali Eu tenho o Drain Punch Eu tenho o Zen Head Punch Eu tenho a porra toda Tá ligado Olha quanto vai tirar Da Chance Vocês tem que lembrar Que a Chance Tá com a defesa Absurda E aí foi um erro Meu Eu poderia ter dado Zen Head Punch Pra predictar o Genga Porque esse cara me conhece Ele sabe que eu tenho Drain Punch E ele foi uma boa jogada E como eu não queria Levar o Willow Wisp agora Porque esse Genga Eu não sei se vocês sabem Esse Genga Ele tá absurdamente Bulk de defesa Aqui eu até separei Aqui pra vocês Cadê Esse Genga Ele perde Ele perde Special Attack E vai pra defesa E HP Ou seja Ele tá muito Bulk de defesa E ele ainda tem O Willow Wisp Isso que é um foda Enfim O que eu pensei aqui Bom Eu vou aguentar qualquer coisa Com o Shuckle aqui Certo E vou tentar dar um knockoff nele Pra tirar o item dele Alguma coisa assim Ou melhor Dar knockoff em qualquer Pokémon O problema é que Eu pensei que ele pudesse ter Hipnose Alguma coisa assim Então eu botei o Salamence Que deu certo Porque eu não posso deixar O Chance Se bufar de jeito nenhum E nesse aí eu dei Hidropump Porque eu pensei Bom Ele vai se proteger Com 1000 Certo Eu dei Hidropump Depois do Draco Meteor Mas o Hidropump Falhou E horrível Falhar Tá ligado Esse aí eu arrisquei muito Porque eu Geralmente 1000 Ele podia ter Predictado a minha troca Pra dar em core E me dar o Willow Wisp E eu fudei o meu Lakazan E nesse golpe aí Eu queria dar em core Pra ter certeza Óbvio Eu não tinha certeza Se ele ia trocar Ou não Pra poder ter dado Zenheadbutt E eu dei Zenheadbutt aí Com perigo de levar O Willow Wisp Perigo de levar Hipnose Não acertou Não acertou porra nenhuma Nem meu Sem Headbutt Nem o Hipnose Aí eu já fiquei Com um pouco de medo E eu resolvi botar Um Shuckle Pra levar o Hipnose Porque é o Pokémon Mais merda que eu tenho E cara Quando ele botou Esse Brelum Eu fiquei tipo Caralho Eu tenho que usar O meu Lone Barrier E dar um Fire Blast Só que eu lembrei No meio da batalha Que o Brelum É Special Defense E meu Fire Blast Tira muito pouco Então eu achei Que minha saída Era botar O Shuckle Que é meu Pokémon Idiota do time Pra dormir O jogo inteiro Entendeu? Porque agora Ó, eu posso trocar Pro Salamence De novo E aguentar Porque eu dou Stal nele Aqui Ele não faz nada Ele faz o que? Me dá Giga Dray Vai com Wave Não vai fazer porra nenhuma Aí ele mudou Pro Charizard Charizard é Itabuki Também Ele tá com HP E defesa Ele perdeu Special Attack Mas é óbvio Que ele não vai aguentar Um Draco Meteoro Mega Pidrum Na verdade ele não é Mega Mas porra Salamence, né? Bom, aí eu achei Que ele fosse dar Um Roast Né, óbvio E Esse aí É uma jogada Que talvez vocês não entendam Mas por que eu botei o Brelum? Eu sabia que ele não ia dar Brave Burge Nem nada E ele tem um Willow Wisp Ali com o Gengar E então eu pensei A minha única Talvez uma das minhas Grandes jogadas Pra escapar de hipnose Do Gengar Se eu perder o Shuckle Ou Fugir do Willow Wisp Seria ativar O meu Toxic Orb Como eu vou ativar aí Entendeu? Então eu usei Essa rodadazinha Pra ativar o Toxic Orb Vazei e me proteger E me proteger com o Salamence Porque eu sabia Que o Salamence Não ia ter problema nenhum O Salamence Tá um Pokémon Foda nesse jogo Ele aumentou a defesa Aumentou a Special Defense E continua um ótimo Pokémon Pra Special Attack Certo? Ele não vai ser tão Foda como atacante Né? Mas pô, tá ótimo E aí eu dei Roost Porque eu pensei Que ele pudesse ficar No Brave Punch Pra sempre, né? Mas começou mais rápido Que a Chance E eu não dei chance De ela dar impun E recuperar a vida dele inteiro Bom O Gengar aí Eu não fiquei com medo nenhum Eu falei simplesmente Bom, vou soltar um Draco Meteor aqui Que eu tenho a perder, né? Toma um Draco, bitch E só que Pô, o Gengar tá absurdo, cara O Gengar toma tudo nessa merda Provavelmente Ele não tá de ação Tivesse que dar um Confuse Ray Mas, caralho Que bicho, filha da puta E aí Eu tomei o Willow Porque eu não tinha Muito o que fazia, né? Eu tinha que botar A porra da Wakazan E eu pensei Que eu iria matar O Gengar de qualquer forma E eu pensei Que eu tinha Magic Bounce Também, por um momento Sabe? Eu sou meio imbecil Enfim O Zen Red Bot Ainda tá tirando pra caralho Então o Flame Nunca vai bloquear essa merda Então eu pensei O que ele pode fazer agora? Se ele der Roost Né? Ele pode dar o turn em Roost Ele vai ser obrigado A dar Roost Senão ele nunca vai poder Entrar na batalha de novo Porque o Starf Rock Ele tá furando O pulmão dele ali É foda, mano Enfim Eu resolvi dar Um outro Hydro Pump Que errou de novo No meu Eu tô muito puto Fiquei muito puto Com isso na hora E eu não podia Deixar ele se bufar De novo, né? Porque porra Enfim Ele deu aquele Predict gostoso No meu Alakazan Mas de qualquer forma Não é bem o Predict Porque o meu Zen Red Bot Vai tirar pra caralho Dele Ele não pode me dar Porra nenhuma Não pode só O mod me dar Confuse Ray Enfim Consegui soltar um Zen Red Bot Mesmo por nada Deu um ótimo dano Lembrando que o Gengar Tá bulking pra caralho De defesa aí Então é aquela parada Que tipo Deu um Zen Red Bot Não arrisquei Ficar confuso E foda-se Eu não esperava O Poison Jab Todos os Gengar Dessa tira Tem Night Shade Porque tá com Special Attack Muito fraco Mas O Brelum Ele tá bem Book aí Esse que é o legal E eu uso ele É isso Elite Seed Substitute Recupera minha vidinha Lictoxiob E isso Eu não tenho Spora nesse time Mas o Gengadriel É bem legal O único problema Dessa tira É que Brelum Para Brelum Aí Tá ligado Tinha pra gente Ficar em uma luta Infinita aqui Se a gente Ficasse assim Então Se eu não me engano Eu resolvi tomar Uma atitude Que foi botar O Salamence O Salamence Ele instala totalmente O Brelum Tipo Ele tem Gengadriel Vá com Wave Focus Blast O que que o Focus Blast Vai fazer no Salamence Tá ligado Enfim Ele botou 1000 E foi aquela coisa Eu tentei dar o Fire Blast Para tirar alguma vida Cara E foi aí Que eu calculei Eu procurei lá no chat Falei Cara Enquanto o Draco Meteor Deu no 1000 Tá ligado Cara Eu demorei 20 anos Procurando quanto de dano dei E eu botei a Chance Isso aí Querendo terminar Com o meu Porque o meu Tava um saco Eu não queria botar O Alakazam Então Esse mole que eu dei Não ter botado o Alakazam Fez que ele Passasse o batom O problema O problema É que ele ganhou defesa Mas pra que? Né? O meu counter Praticamente do time inteiro Agora É o meu Salamence Meu Salamence tem Rust Não adianta Se ele perder tanto vida E aí A gente começou a brigar Olha Fire Blast Pra lá Focus Blast Pra cá Puta que pariu Né? E cara Eu cometi um erro Aí Ó Eu dei um Fire Blast Aí beleza Se o PCB Tá tirando um pouco Porque o Breno Tá meio a Specha Defense Tá muito alto Cara Eu dei Rust Aí com medo de morrer Mas se ele acerta Esse Focus Blast Sem a proteção Do Flame Type Ali Cara Ia tirar muito Eu dei muito mole Aí Ainda bem Ainda bem Graças a Jesus Senhor Cristo Não pegou Enfim Eu não tava errando Nenhum Fire Blast E né? O Focus Blast Eu podia levar à vontade E Eu dei o último Fire Blast Aí pra matar o Brelum Que tava Foda Se matar Brelum Nessa tia É um saco Brelum Um saco Enfim Ele botou o Gengar Aí Agora eu não lembro O jeito que eu fiz Acho que eu botei o Alakazan Eu não sei se eu botei o Alakazan Pra levar o Willow Wisp Eu não queria levar o Willow Wisp Porque já tava com o Willow Wisp Cara E eu troquei Porque o Brelum Ele vai resistir o Gengar Porque o Gengar Não tem Força pra matar o Brelum Entendeu? Eu posso dar lead seed E ficar ali Sugando vida pra sempre E foi aí que eu pensei Que a minha batalha Já tava ganha Porque ele não tinha Muita coisa pra fazer Nem o Talonflame O Talonflame já entra morto Ele perde 6 asas Antes de entrar no campo E eu dei um double lead seed Aí pra ele Que tá na troca dele E a troca Tipo foi pro Talonflame E como ele tá com lead seed Isso é bom Porque o Gengar Se você perceber Ele tá com 5 de HP Então o lead seed De qualquer monstro Vai recuperar muito A vida dele Então eu fiquei Muito seguro Mesmo se ele Levar o Willow Wisp Dele Foda-se E aí eu Tentei fazer uma coisa Legal Porque ele tinha que ir Pro Roost E eu ativei o Earthquake Eu tentei o Earthquake Porque o Roost Ele perde o Flying Type Então se pegasse o Earthquake Eu ia destruir o Talonflame Enfim Ele dando o turn E fez ele Perder praticamente o Talonflame Vai entrar com 10 de vida Tá ligado E eu não queria levar o Willow Wisp Eu não preciso levar o Willow Wisp Do Gengar Então eu botei Simplesmente O Alakazone Desenha Redbutt Que mesmo com o Burn Ia matar Porque tá com HP mínimo Tá ligado E já são 53 rodadas É foda E aí eu falei Bom Ele vai dar Roost Tenho certeza Eu dei o Coren Ou seja Eu prendi ele no Roost E agora eu posso pegar Minha Chance E simplesmente Dar Earthquake nele Porque quando eu der Roost Ele vai ficar só tipo Fogo E o Earthquake Vai destruir a vida dele Porque eu tenho 600 de ataque E nesse ponto Aí a batalha já tava ganha Engraçado Que foi a melhor batalha Tipo que eu tive Contra um inscrito Assim na Sem ser na live Ele chamou na live Aí eu fiquei meio inseguro Que ele não pudesse dar Roost Eu dei Drain Punch E olha como o Drain Punch Tirou A Chance Tá uma máquina Nessa tira Absurda Eu não sei como Porque o Nego não usa tira Provavelmente Por achar muito broken Enfim Então eu acabei com o Earthquake E o Telefame Foi pro saco E esse foi o meu exemplo De Stat Suite E cara A Stat Suite É uma tira muito legal De se brincar E é só por um mês Lembrando que é tipo Metagame do mês Então tipo Todo mês muda o metagame Então provavelmente Vai ser difícil Vocês virem Não sei que vire um metagame oficial Uma T.I.O. Oficial Mas eu acho muito difícil De acontecer Então se vocês querem aproveitar Eu sugiro que vocês vão Showdown logo E vão jogar logo E que vai ser Bom, é maneiríssimo Até porque eu vou encontrar Mal a galera E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de batalha Tipo um bagulho absurdo Vi a Chase se sweepando O Salamence Sendo tão bull Que o Shuckle Sendo tão rápido Ela casando Drain Punch Tá ligado Tipo um bagulho muito louco Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você quer mais Stat Suite Eu pretendo botar mais Stat Suite Aqui no canal Se você gostou Dá like Isso dá like não Caralho Eu odeio pedir like Eu não sei pedir like Até hoje Dois anos de canal Eu não sei pedir like É isso galera Valeu Até o próximo vídeo Fui Fui